A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu vou conseguir a chave do quarto da dominga. Ela sempre deixa por aí, só pega na hora que vai dormir. Que surpresa vai fazer? Sobrinha. Não interessa por si. A CIDADE NO BRASIL Ai, Macário. Puxa, por que você foi embora e me deixou tão sozinha? Será que está morto como me disseram há algum tempo? Ah, não, 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 não. Ah, não, eu espero que não esteja. Ele era tão bobo. Está fazendo o que no meu quarto? Fora daqui. Calma. Fica calma. Está tudo bem. Por que você não relaxa? Vai ficar tudo bem. Não, 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 Juventino. Não vai acontecer nada. Fora do meu quarto. Eu posso fazer você se sentir muito bem. Você está linda de camisola. Não. Vem cá. Não. Ai, vem cá. Vem cá. Não. Larga ela, Juventino. Me solta, Gaspar. Por que está se metendo? Era só que voltava. Sai daqui. Sai daqui. Vai embora daqui. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Cai fora daqui. Você. Cai fora daqui. Você vai me pagar. Cai fora daqui. Tudo bem, Dominga? Meu irmão fez alguma coisa? Não. Se acalma. Eu prometo que vou resolver este assunto. Eu te dou minha palavra. Que o Juventino não vai mais te fazer mal. Olha, olha. De onde ele tirou essa chave? Obrigada. Eu te dou minha palavra. Vou te dar uma coisa. É uma conversativa. Está numсяário, o que eu te dou. Aí você é um conversatório.